A maior prova que o Senhor nos deu, meu irmão Foi nos dar o Seu Filho Jesus Ele nasceu, cresceu, viveu, morreu por nós Para nos dar a salvação Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim E sabe o que é melhor pra mim Por isso que eu te danço por ir na presença do Rei Jesus É Jesus, o meu Senhor e Rei Ele é Deus forte e poderoso, meu amigo é o Rei dos Reis É Jesus e nele confiarei Por isso eu canto, danço, pulo e grito na presença do Rei A maior prova que o Senhor nos deu, meu irmão Foi nos dar o Seu Filho Jesus Ele nasceu, cresceu, viveu, morreu por nós Para nos dar a salvação Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim E sabe o que é melhor pra mim Por isso que eu te danço por ir na presença do Rei Jesus É Jesus, o meu Senhor e Rei Ele é Deus forte e poderoso, meu amigo é o Rei dos Reis É Jesus e nele confiarei Por isso eu canto, danço, pulo e grito na presença do Rei É Jesus, o meu Senhor e Rei Ele é Deus forte e poderoso, meu amigo é o Rei dos Reis É Jesus e nele confiarei Por isso eu canto, danço, pulo e grito na presença do Rei Por isso eu canto, danço, pulo e grito na presença do Rei Por isso eu canto, danço, pulo e grito na presença do Rei É isso aí, meu irmão É somente na presença do Rei Jesus Que podemos cantar, dançar, pular, correr e gritar Sem se preocupar Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim O Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Vem, Senhor Jesus Morar pra sempre no meu coração O Senhor dos Senhores O Senhor dos Senhores E o Senhor dos Senhores O Senhor dos Senhores Obrigado.